No vídeo de hoje eu vou apresentar o Silent Air Pump da Marine, um oxigenador extremamente silencioso, ideal para manter as suas riscas vivas durante a pescaria. Esse é um oxigenador que possui o corpo em plástico de alta resistência, que tem como uma das principais características ser silencioso e possuir resistência à água, o que torna esse equipamento muito mais durável. O oxigenador Silent Air Pump é alimentado com 3 pilhas AA. Dessa maneira facilita o deslocamento enquanto mantém as riscas vivas, e por não ter a necessidade de ser ligado em baterias 12V, dispensa cabos, dando maior mobilidade durante a pescaria. Para manusear o Silent Air Pump é muito simples. Ele possui um botão para ligar e desligar, um compartimento para serem inseridas as pilhas, uma saída de ar para conectar a mangueira fornecida com o oxigenador, e essa mangueira já vem equipada com um filtro de pedra para ajudar a oxigenar melhor a água, e um clipe na parte traseira para fixá-lo no viveiro de iscas, balde ou no local que o pescador preferir. Sendo extremamente silencioso, esse oxigenador é ideal para manter as suas iscas vivas durante a pescaria ou no transporte, podendo ser utilizado na pesca embarcada, desembarcada, de caiaque, em pesqueiros, sendo resistente para ser utilizado inclusive em água salgada ou salobra, sendo um companheiro indispensável durante as suas jornadas de pesca, garantindo sempre a qualidade e alto rendimento da sua pescaria. Espero que tenham gostado. Essa foi uma breve apresentação do oxigenador Silent Air Pump da Marine. Até o próximo vídeo e ótimas pescarias! Marine, a natureza do pescador.